Diesel Diag, o scanner da Chiptronic, especialista em diagnóstico diesel. Rápido e versátil, o Diesel Diag foi desenvolvido para realizar leitura de falhas em diversos sistemas eletrônicos de veículos diesel, leitura de parâmetros e análise gráficas em tempo real, ativações de componentes do sistema, parametrizações, programações e ajustes profissionais. Há mais de 20 anos no mercado, a Chiptronic possui uma equipe de engenharia sólida, buscando sempre desenvolver as melhores soluções. Com o Diesel Diag, não é diferente. Contamos com a maior equipe de engenharia da América Latina, voltada para o desenvolvimento de equipamentos para a linha diesel. São mais de 30 montadoras para você atender veículos diesel leve, pesado, maquinários agrícolas e de construção. O Diesel Diag é o scanner multimarcas mais completo na linha Mercedes, realizando centenas de parametrizações avançadas nos módulos MR, PLD, ADM, FRGS e INS. O equipamento tem interface intuitiva e de fácil utilização. Basta ligá-lo na tomada de diagnóstico do veículo e conectá-lo no computador via USB para ter mais agilidade e agregar mais serviços em sua oficina. E mais, tenha funções especiais como teste de compressão, corte e balanceamento dos cilindros, testes no freio, motor e eletroválvulas, ajuste ou remoção do limitador de velocidade, programação do código de injetores, regeneração do filtro DPF, calibração do câmbio, programações no acelerador e embreagem, programação de chaves, testes de dosagem do Arla 32 dos sistemas Euro 5 e diversas outras funções. Com o Diesel Diag, você vai muito além de um diagnóstico. Estamos focados em sua necessidade e queremos saber a sua opinião. Avalie o procedimento realizado e dê sugestões para novos desenvolvimentos com modo colaborativo. Tire suas dúvidas na hora da reparação de falhas com assistente de reparo, que auxilia na localização, identificação de componentes do sistema, procedimentos de testes, causas prováveis e efeitos causados no veículo. Consulte esquemas elétricos detalhados, otimizando o tempo e facilitando muito o reparo. Fidelize e ganhe mais confiança do seu cliente imprimindo os relatórios com as informações da sessão de diagnóstico. Aqui você tem acompanhamento do início ao fim, com suporte técnico especializado à disposição para te auxiliar na utilização, por telefone ou pelo aplicativo. É qualidade e confiança que só com a Chiptronic você consegue. Consulte nossas condições especiais e tenha em sua oficina o scanner especialista em diagnóstico diesel. Diesel Diag. Muito além do diagnóstico.